Esse negócio de querer aconselhar, de querer falar, de querer intervir, de querer ajudar alguém, na maioria das vezes, é por orgulho. É por orgulho. Pura soberba, assim, nossa. Entende? De querer ir lá, falar, Thiago, como que eu ajudo o meu marido? Como que eu ajudo a minha cunhada? Como que eu ajudo o meu irmão? Então, assim, cara, né? Sacou? Faz o bem pra ele, porra. Sacou? Dá presente caro. Quem que não gosta de receber presente caro? Aí, tipo assim, ah, mas presente caro, Thiago, isso daí é ajudar alguém? Porra, tu dá um presente caro pra mim, eu vou ficar felizão. Só que o problema é, assim, a gente quer ajudar, mas quer ajudar daquele jeito, se colocando numa certa superioridade moral. Um amigo, parente, familiar, tá? É isso mesmo. Ouvir, sorrir, entendeu? E colocar um pouquinho de esperança dentro do coração deles. Às vezes ficou um pouco difícil de assimilar, porque o teatro e o cinema brasileiro, eles não dão esse espaço pro drama. Não sei se vocês já repararam, por exemplo, as novelas brasileiras. Eu não vou acabar preso, sabe porque eu sou rica? Os filmes e as minisséries britânicas, europeias, elas conseguem representar isso bem, os personagens. Então, por exemplo, se você assistir The Crown, você assistir lá, até mesmo o Thomas Shelby lá, o Peaky Blinders, você vai perceber em várias cenas, uma pausa meio dramática, assim, um silêncio meio dramático, com respeito, sabe? Coisa que no Brasil a gente já sairia metendo o pé, sacou? Entendeu? O que que é? O que que foi? Hein? Sacou? É tipo assim, tipo barraqueiro, cara, uma parada assim, brasileira, tudo maluco, cara. Não é pra entender? Não tem classe, porra. Entende? Não tem classe, é, parece... feirante. Fala gritando, tá entendendo? Quer saber de tudo. Porra, é difícil, cara, é difícil. É, novela mexicana, é isso aí, latino. Latino é tudo meio louco, assim, parece. Então a gente tem essa dificuldade de respeitar o silêncio do outro, respeitar a privacidade do outro, sacou? De ter um jogo de cintura mais... diplomático pra lidar com o outro, dentro de um relacionamento, sacou? A gente não tem dessas. Parece que tudo tem que ser resolvido no grito e na força. É, a gente... A gente, não rara às vezes, a gente ultrapassa ali o... A liberdade do outro, a gente pisa no calo do outro, a gente faz brincadeirinhas pra alfinetar o outro. Entende? A gente fica mandando indiretinha em brincadeirinhas dentro de casa. É difícil achar um casal que, por exemplo, a mulher consegue ter uma intimidade com o marido e o marido com a mulher ao ponto de nem um e nem outro sentir medo um do outro. Não dá pra entender? Os dois estarem com a guarda bem baixa. E só se relacionarem assim. É uma coisa mais profunda, mais íntima. Você e o teu marido mesmo, marido e mulher, conseguirem silenciar juntos, sabe? Numa conversa. Ou dentro de casa, passar um pelo outro e ter esse silêncio contemplativo. Aquele eu te amo meio que no silêncio, meio silencioso, seguido de um silêncio. É difícil, entendeu? Então, tudo isso é falta de intimidade. É como se a gente sentisse sempre uma necessidade de causar, de... Sabe? A gente não consegue conviver com a dúvida, com o silêncio, com o drama. Sabe? Toda hora que a gente vê a nossa esposa, o nosso marido, tem que sempre falar alguma coisa, tem que sempre puxar um assunto, tem que sempre... Não tem espaço pra esse silêncio, pra essa coisa mais bonita, entendeu? Mais profunda. E parece que quando a gente tenta fazer isso, a gente fica com vergonha. Não é isso? Que é aquela coisa, tipo, tá na mesa, só os dois jantando, sem celular, sem nada, e ter aquela... aquela pausa, aquele silêncio. Tipo, dá um comichão. Parece que você tem que falar alguma porra, tem que puxar algum assunto, sei lá de onde. Não é isso? Isso tudo são essa ebulição de sentimento, do medo dentro de nós. De não conseguir lidar com o silêncio. Parece que sempre a gente precisa de uma certa distração, de um remédio paliativo, de um, sei lá, de um genérico, assim, um comprimido genérico, sabe? Pra evitar esse constrangimento da vida real, do silêncio. Nesse sentido. Foda, né? Aí, então, isso vai entrando na vida de uma pessoa ao ponto de... ao ponto do casal ir perdendo a consistência na intimidade. Isso vai afetando o casamento de um jeito que vocês nem imaginam. porque são pessoas superficiais, né, pra entender o que é? Ou, por exemplo, quando o casal resolve, um ou outro resolve, ou tá naqueles dias mais reflexivos, que não tá falando tanto, aí já começa. O que que se tem? Aconteceu alguma coisa? Não, mas você não quer me falar por quê? Não, tem alguma coisa acontecendo sim. Você tá esquisito? Tá diferente? Tá quieto? Você não é quieto? Calma. O cara só tá quieto, a mulher só tá quieta, porra. Foda-se. Entende? Respeita isso, assim. Participa disso também, de alguma forma. Ou vai lá, dá um abraço, assim, silencioso e pronto. É como se a gente não suportasse viver... viver com um estado de dúvida, de drama, sem saber o que que vai acontecer. E outra coisa também que é difícil, tá? Às vezes a gente não reconhecer que é ou o marido ou a esposa tem mais qualidades do que nós. A economia em elogiar, entendeu? Você economizar na hora de elogiar é um problema. Assim, ó, eu vou elogiar mais porque eu não posso só falar bem, eu preciso ser equilibrado, entendeu? Porra. Se eu falar só bem e a parte que é ruim, eu não vou falar. Aí eu tô sendo injusto. E eu tenho que ser justo. Na hora de elogiar, elogia mesmo, sem economia. O jeito que nós nos relacionamos dentro da nossa família acaba sendo o jeito que nós nos relacionamos com as pessoas na rua. Já não tem mais diferença. O tom, através do qual as coisas são ditas, já não tem mais diferença. O olhar já não tem mais diferença. os julgamentos são os mesmos dentro e fora de casa. É um caos. É um verdadeiro caos. Não tem espaço pra intimidade, pro amor verdadeiro brotar. E aí